Música Glória a Jesus, cumprimentos irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão presentes e os irmãos também que estão online nos ouvindo neste momento. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que foi me dada pelo pastor Josué Brandão e também pela vida do pastor Manassés que está juntamente neste culto, os irmãos obreiros, os diáconos, os pastores, todos que estão aqui, amigos que estão aqui e todos os ouvintes da palavra de Deus, que tenham a certeza de que Deus é o Deus que vai mudar a história nessa noite. Aleluia! Você tem certeza disso, igreja? Porque eu já tenho certeza, viu? Aleluia! Porque Deus habita em meio aos louvores, então enquanto os louvores estavam sendo entoados, eu estava ali tomando posse. Aleluia! Porque enquanto a gente vai adorando, Deus vai operando, a gente vai adorando e Deus vai operando, Aleluia! Cadeias são quebradas, grilhões são quebrados, as algemas se partem, e o coração duro amulece. É ou não é? Porque um coração contrito e aquebrantado, o Todo-Poderoso não desprezará. Ele não desprezará. Então, amoleça seu coração mais e mais, para que o Senhor, Ele possa trabalhar, porque o Senhor, Ele trabalha de dentro para fora. E quando Ele começa a trabalhar dentro, o nosso exterior começa a exalar, começa a manifestar, algo que as pessoas que estão ligadas começam a perceber, rapaz, Ele está diferente, ela está diferente, Aleluia! Eu quero dizer para você, você é referência para alguém que está do seu lado aí, você é referência para alguém, sabia disso? Aleluia! Nós somos referência para alguém que está do nosso lado, sabia disso? A sua entrega vai chamar a atenção de alguém, quer seja para buscar, quer seja para tentar lhe paralisar, sabia disso? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, Aleluia! Louvado seja Deus, Aleluia! Marcos, capítulo 10, Verso 46, Aleluia! Glória seja dada a Deus! Marcos, capítulo 10, verso 46, Aleluia! Glória a Deus! Lemos, Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu, um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, quando Bartimeu, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam, Muitos lhe diziam aos brados, calem-se, calem-se, ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, quando Jesus ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. E então, chamaram o cego, anime-se, disseram, vem, ele o está chamando. Versículo 50, Bartimeu, jogou sua capa, para o lado, levantou-se de um salto, e foi até Jesus. O que você quer, que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar, ou que eu torne a ver. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé, o curou. No mesmo instante, o homem passou, a viver, e seguiu Jesus, pelo caminho. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estava meditando nessa, nessa passagem, e o Espírito de Deus, Ele me deu um tema, e o tema que Ele me deu, foi o clamor, que faz a diferença. Aleluia. Você sabia, que o seu clamor, faz a diferença? Aleluia. A palavra de Deus, diz assim, clama, a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes, e firmes, e firmes, que tu, não sabes. Bar-timeu, filho de timeu, bar significa filho, timeu era o nome do pai. lembrando que, segundo a história, o pai, de Bar-timeu, timeu, ele era um general, e ele tomava conta, da região de Betel. E segundo a história, chegou o tempo, da sua aposentadoria. aposentadoria. E segundo a história, também vieram, os romanos, nesse mesmo tempo. E no momento, que os romanos, vieram, o império, romano, eles vieram, confiscaram, os bens, de timeu, tiraram, tudo que ele tinha, e até, a sua aposentadoria, foi retirada. Agora eu vejo, um homem, que tinha conquistado algo, e agora foi tirado, de suas mãos. A Bíblia diz, que uns confiam em carros, e outros confiam em cavalos, mas nós, fazemos menção, da confiança, no Senhor. Só que, pela história, timeu, ele não colocou, a sua confiança, no Senhor. Segundo a história, ele, criou, uma rebelião, para ir de encontro, aos romanos, para reivindicar, o seu direito. O direito, de um longo trabalho, o direito, qual ele, defendeu, a sua região, defendeu, a sua nação. Quantas vezes, nós, fazemos algo, ou, corremos, corremos atrás, de alguma coisa, e conquistamos, e depois, que nós, conquistamos, vem alguém de lá, e faz assim, ó, ou pelo menos, tenta tirar, das suas mãos, tenta roubar, de você. Qual é, a sua primeira, atitude? Porque, a atitude, de um cristão, seria, buscar a Deus. Pois, a palavra de Deus, diz, que os que buscam o Senhor, de nada, tem, falta. Sabe porquê? Porque, ele é o nosso Senhor, e o nosso pastor, e ele diz, nada, vai, nos faltar, aleluia, e se, se, faltar, ele é Deus, para restituir, ele é Deus, para entrar com providência, ele é Deus, para trazer a existência, ele é Deus, para fazer, infinitamente mais, além daquilo que pedimos, ou pensamos, conforme o poder, que em nós, opera, então, tem que haver um poder, em nós, qual é o poder, que tem em nós? Porque, só há poder, em nós, se nós, buscarmos o Senhor, porque, ele é o poder, ele é a glória, ele é o tudo, é por isso, que a Bíblia diz, que por ele, porque dele, por ele, para ele, são, todas, as coisas, e tudo, que nós, viemos fazer, deveremos fazer, para a glória, de Deus, aleluia, foi dito, que nós, por estas, narrar a balança, seremos, aleluia, foi dito, pelo pastor, manassés, através do salmo, sem celebrar, e com júbilo, ao Senhor, nós, quando entrarmos, por aquelas, portas, e entrarmos, dentro do tempo, já temos, que entrar, em ações, de graça, rendendo graça, ao Senhor, Isaías 12, diz assim, aleluia, graças te dou, porque ainda, que se iraste, contra mim, a tua ira, se retirou, e tu, me consola, aleluia, nós, temos, irmãos e irmãs, um consolador, consolador, e esse consolador, aleluia, é um consolador, que não se distancia, mas está sempre perto, e nos momentos, mais angustiantes, ele está gemendo, gemendo, com gemidos, inexprimíveis, por amor da tua vida, por amor da minha vida, porque ele, é, o Espírito Santo, de Deus, aquele, ao qual, Jesus diz, eu irei, preparar, aracamandarassuia, eu irei, e prepararei, a morada, aleluia, mas eu vou, enviar, um outro, consolador, enquanto Jesus, estava na terra, ele era o próprio, consolador, ele estava, consolando a direita, consolando a esquerda, consolando na frente, consolando na retaguarda, porque todo aquele, que foram ao Senhor, ele não dispensou, de mãos vazias, o que eu quero, que nós, igreja santa do Senhor, quando nós, entramos na casa de Deus, ou quando nós, buscamos ao Senhor, ele não vai deixar, com que nós, venhamos sair, de mãos vazias, você crê nisso? Então levanta tua mão para o céu, dá glória para Jesus aí, porque é de graça, e aplauda a Ele, aleluia, 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 é por isso que a Bíblia, vai nos dizer irmãos, em Salmos 34, versículo 4, busquei ao Senhor, e Ele, me respondeu, e livrou de mim, todos os meus, temores, imagina irmãos, Bartimeu, filho de Timeu, o seu pai, tentou lutar, sozinho, irmão, sozinho não dá, você que está me ouvindo, sozinho não dá, eu já tentei, outrora, tantas as vezes, lutar sozinho, e não prevalecer, tem que ser com o Senhor, a Bíblia diz, que Jacó lutou com Deus, e prevaleceu, você está entendendo, quem está com Deus, vence, quem está sem Deus, perde, é necessário, estarmos, aliançados, com Deus, dando crédito, às suas palavras, irmãos, porque a palavra dele, é viva, a palavra dele, traz vida, mas segundo, a história, irmãos, o pai, de Bartimeu, Timeu, foi tomado, como um homem perigoso, porque os seus objetivos, era ir contra o império romano, e sabe o que acontece, ele é perseguido, e ele é morto, e morte de cruz, e segundo aquele tempo, se tivesse família, a família era morta, e se deixasse alguns dos descendentes, teria que arrancar algum membro do corpo, e assim sofre Bartimeu, é arrancado-se os seus olhos, e por isso, ficou cego, deficiente visual, olha só, imagine agora, os temores, que habitava, ou que tentava habitar, na mente de Bartimeu, no coração de Bartimeu, porque irmãos, alguém que sempre enxergou, e depois ele é arrancado os seus olhos, imagine o coração, e a mente dessa pessoa, por isso, que eu citei Salmos 34, versículo 4, porque ainda que Bartimeu, não tivesse os olhos, mas ele tinha fé, ele tinha a confiança, ele tinha a palavra de Deus, no seu coração, porquê? porque seu pai, era um hebreu, era um judeu, e todo judeu, ensina seus filhos, aleluia, e pelos ensinamentos, aos quais, aqueles que guarda, que ata, na tábua, do seu coração, nunca se esquece, nunca se esquece, no momento dos temores, diz, ó, busca o Senhor, a palavra de Deus, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, de todo, o vosso coração, e orareis a mim, olha aí, orareis ao Senhor, e irmãos, a palavra clamor, é o mesmo que pedir, é o mesmo que orar, é o mesmo que insistir, então, no momento dos temores, de parte meu, acredito eu, conjecturando eu, que ele, estava, confiando em Deus, que, aquele mal, veio sobre a família dele, veio sobre a vida dele, dele, aleluia, por conta do seu pai, quantos de nós, já sofremos algumas consequências, por causa dos nossos pais, mas nem por isso, é motivo de a gente ficar, em depressão, entristecido, não, 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 lança a tua angústia, diante do Senhor, aleluia, lança a tua angústia, porque a palavra de Deus, diz em Salmos 46, que Ele é o nosso socorro, bem presente, mas é bem presente, na hora, da minha, e da tua angústia, eu não sei, o que é que tem tentado, te angustiar, você que está me ouvindo online, e você que está aqui presente, mas eu quero te dizer, tem um Deus, que tira a angústia, eu conheço um Deus, estou pregando esse Deus, que tira a angústia do coração, que tira a angústia do peito, que tira a aflição, aleluia, irmãos, a Bíblia vai dizer, que quando Saúl, estava perturbado, aflito, angustiado, quando Davi chegava, e começava a adorar a Deus, o que que acontecia? a paz de Deus, reinava sobre Saúl, o que é que eu entendo? que a paz de Deus, para reinar na sua vida, é necessário você buscar a Deus, não da sua maneira, aleluia, mas na maneira que Ele quer, aleluia, não é na nossa maneira, porque na nossa maneira, a gente se perde, na nossa maneira, a gente não sente nada, aleluia, tem momentos que as palavras não vêm, mas não sai não, fica ali, persevera, persevera na oração, aleluia, irmãos, em Gênesis capítulo 4, versículo 10, há um clamor, que a Bíblia fala bem claro, disse Deus, a Caim, o sangue do teu irmão, não clama por mim, olha o poder de um clamor, um sangue de um inocente, chamado Abel, foi derramado injustamente, e o seu sangue, clamor a Deus, e Deus ouviu, você entende o que é isso? na sua inocência, na sua inocência, aleluia, o seu clamor, vai incomodar a Deus, o teu clamor, vai incomodar ao Senhor, aleluia, esse é o primeiro clamor, que eu estou citando para nós, aleluia, o clamor de um sangue, de um inocente, e após esse clamor, o Senhor vai ter com Caim, aqui é já o Senhor falando com Caim, então no seu clamor, e no meu clamor, o Senhor vai ter com o nosso adversário, aquele que se levantou contra nós, aquele que provocou algo contra nós, o Senhor se levantará, através do meio teu clamor, aleluia, aleluia, exo do capítulo 2, versículo 23, outro clamor, é o clamor, quando você está se sentindo escravizado, escravizada, porque diz a palavra de Deus, que o povo de Israel, estava sendo aflingido por faraó, escravizado de uma maneira tão árdua, a qual eles não tinham tempo para eles, aleluia, mas esse tal rei, morre, aí agora eles tem um intervalo, e nesse intervalo, a Bíblia diz que eles clamam, ó, clamaram a Deus, ei, no intervalo que teu adversário te der, clama a Deus, ó, no intervalo que você tiver, clama a Deus, porque através do teu clamor, é que Deus vai mudar toda a tua história, é através do teu clamor, que Deus vai mudar todo o enredo, aleluia, porque irmãos, havia uma promessa sobre o povo de Israel, o Senhor profetizou na vida de Abraão em Gênesis 15, que a sua descendência passaria por isso, então independente de você passar ou não, o segredo não é ficar de braços cruzados, o segredo não é ficar no silêncio, apesar que no silêncio Deus também ouve, eu sei, aleluia, mas tem momento, que você tem que clamar, é necessário clamar, aí a Bíblia diz que eles clamaram, e quem ouve, o Senhor, por isso que Isaías diz que os seus ouvidos estão atentos, os ouvidos do Senhor estão atentos, ao meu e ao teu clamor, a tua vinda aqui nessa noite, a tua oração, o teu clamor não é em vão, e eu vejo Deus operando aqui nessa noite, viu, já na vida de pessoas aqui, enquanto eu estou pregando, eu estou vendo o Espírito de Deus operando, na vida de pessoas que adentraram aqui, aleluia, sabe porquê? porque enquanto você vai clamando, quer seja no coração, ou em voz alta, o Senhor está te ouvindo, a Bíblia diz que o Senhor ouviu, clamou do seu povo que estava no Egito, e levanta quem? Levanta Moisés, diz Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, Deus, Ele vai sempre levantar alguém, para dizer, para mim, para você, olha, eu vim enviado por Deus, ou então o próprio Deus, Ele vai vir, e se o próprio Deus não vier, Ele vai enviar o anjo dEle, o que importa é que Ele envie, aleluia, eu não sei se você está me entendendo, mas o que importa para mim, para você, é que o Senhor envie, é não é? O Senhor envia, mas para o Senhor enviar, tem que ter alguém que clame, tem que ter alguém que ore, a Bíblia diz que o Eunuco estava lendo as escrituras, e não entendia, Ele porventura, quem é que está falando? É quem escreveu? De quem Ele está falando? Aleluia! E aí Deus levanta quem? Filipe, faz Filipe sumir de onde Ele estava, e aparecer no lugar onde estava o Eunuco, para quê? Para explicar, toda aquela escritura, e o Eunuco diz, o que é que me impede de eu ser batizado? Tem água aqui, olha só, o que você está falando aí no teu coração, o que você está pensando aí no teu coração, Deus está ouvindo, aleluia, eu não sei se você está me entendendo, do que eu quis dizer sobre o Eunuco, o Eunuco estava falando, quem sabe mente no seu coração, mas o que a Bíblia revela, é que Ele estava falando, aleluia, e Deus levanta Filipe, faz Filipe aparecer lá, Filipe aparece lá, e tira a dúvida dele, o Senhor vai enviar alguém, para tirar a tua dúvida, viu? se Ele não estiver já tirando a tua dúvida aqui nessa noite, porque o Deus, o nosso Deus é o Deus que não deixa dúvida, o nosso Deus é o Deus que não deixa dúvida, o nosso Deus é um Deus que trabalha em favor dos que esperam, e eu estou vendo o Deus, eu estou vendo o Deus operando aqui, em favor dos que estão esperando nele, tem gente que tem esperado no Senhor aqui, aleluia, e eu estou vendo Ele operando, porque o Espírito da Verdade está sobre este lugar, aí a Bíblia, vai nos dizer, em 1 Samuel capítulo 1, acerca de uma mulher também, chamada Ana, Ana, ela tinha um sonho, ei, quem tem sonho aqui? é isso, tem que levantar a mão e declarar, sabe porquê? a Bíblia diz assim, com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a justiça, se você quer ver a justiça de Deus, você precisa abrir a boca e confessar, e dizer, eu quero Deus, eu creio Deus, que o Senhor Deus, que ainda faz, o Senhor mesmo Deus, no tempo de Ana, o Senhor mesmo Deus, no tempo de Abraão, o Senhor mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus, e o Seu amor, não mudou não, o amor de Deus, não mudou não, aleluia, Ele continua operando, aí a Bíblia nos conta a história de Ana, que a sua rival a importunava, você já percebeu que tem sempre alguém, ou tem sempre alguma situação, sabe, no nosso encalço, querendo ser barreira, você já percebeu isso? porque eu já, comigo já, já percebi, não sei se com você já, só que aí meu irmão, quando eu vejo que tem barreira, minha irmã, quando eu vejo que tem barreira, sabe para onde é que eu vou? Eu vou para o joelho, eu vou para a oração, eu digo, Deus, olha, eu creio no Teu poder, aleluia, através de um clamor, e da adoração, as muralhas de Jericó, não ficaram de pé, aleluia, então eu vou clamar, e eu quero ver esse empecilho, sair, da minha frente, não me importa o tamanho, não me importa qual é a forma, o que me importa, é que eu tenho um Deus, que cuida de mim, e que faz milagre, você também tem esse Deus? Então tu levanta a mão aí, aplode a Ele aí, e diz assim, Senhor eu creio, eu creio que o Senhor é o Deus que faz, e a sua rival a importunava, e eu vou lhe dizer, sempre vai aparecer, sempre vai, sabe para quê? Para o Teu milagre ser gerado, para o Teu milagre acontecer, não foi isso que aconteceu com Ana? É duro, é duro, é duro irmãos, o processo com Deus, porque, Eclesiastes 3 existe, e a gente tem que esperar o tempo, determinado do Senhor, ó, debaixo do céu, acima da terra, nós temos que esperar esse tempo, e Ana tinha um sonho, mas, o segredo de quem sonha, é ser uma pessoa perseverante, é ser uma pessoa que persevera, pois Ana, a Bíblia diz que de ano em ano, ela ia para Silor, junto com Elcana, seu esposo, e Penina, sua rival, agora imagina, todo ano ela ia lá e oferecia, todo ano ela ia lá e oferecia, sacrifício ao Senhor, e nada era alcançado, quantas pessoas que estão me ouvindo nessa noite, que já buscaram muito do Senhor, e desistiram, desistiram de servir, desistiram de ir para a casa do Senhor, desistiram de congregar, ei, eu quero dizer para você, o segredo não está em desistir, o segredo está em voltar, e se eu fosse você, voltava depressa, porque Deus tem coisas grandes para a tua vida, o Espírito de Deus, tem coisas grandes para a tua vida, porque, aquele que se inclina ao Senhor, aquele que busca o Senhor, ele jamais vai lançar fora, só que tem um tempo, e dentro desse tempo, ele quer aperfeiçoar a sua confiança, se a sua confiança está no Senhor, ou se a sua confiança está na sua força, na força do seu braço, e vale a pena a gente lembrar, que foi o Senhor que encerrou a madre de Ana, Ana não tinha filho, porque o Senhor que fez isso, para quê? Para que a glória de Deus, fosse manifestado, e para que nós, hoje, viesse entender, que não é porque o Senhor, não operou ainda, que Ele não vai operar, vai, eu creio nisso, tem mais alguém, que crê junto comigo aqui? Tem mais alguém, que crê junto comigo aqui? Porque assim como Ana, também creio, não me importa o tempo, o que me importa, é que Ele me fez uma promessa, e que Ele não é homem para mentir, aleluia, e nem filho do homem, para não, Ele é Deus que faz, se Ele fez, no tempo antigo, com certeza, Ele irá fazer, na tua vida, na minha vida, aí a Bíblia diz que Ana, ela vai, ela viu, a sua rival, o teu primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, ô irmãos, e irmãs, pensa comigo aí, quantas vezes, você viu alguém, alcançar um bem, que você também, queria alcançar, isso não é inveja, é porque você também, quer o bem, quer ou não quer? todos nós queremos, quantas vezes, eu profetizei, na vida de pessoas, a chave da casa própria, eu ainda não tinha, mas eu dizia, um dia eu vou ter Deus, um dia eu vou ter Deus, eu dizia no meu coração, enquanto eu estava, profetizando, porque, o Espírito de Deus, não toma a nossa mente, a gente fica, com a nossa mente, tranquila, então, enquanto eu estou, profetizando aqui, eu estou falando com Deus, você está pensando, que eu não estou aqui, também recebendo, não é, eu estou recebendo, junto com vocês, porque é Deus, que está falando, por intermédio, da minha vida, e eu vi muitos, passarem na minha frente, mas não significava, que eu não ia ter, e já vai fazer, dois anos irmãos, que agora eu tenho, viu? tem 14 anos, que eu sirvo a Deus, olha aí, esperei 12 anos irmãos, 12 anos, para realizar o sonho, da minha casa própria, mas eu não desisti não, isso não foi motivo, para me abandonar a Deus, isso não foi motivo, para me deixar, de servir a Deus, isso não foi motivo, de deixar de eu, fazer a obra de Deus, não, não, isso me impulsou, oh irmão, quanto mais, eu me levanto, eu me levanto para Deus, porque eu sei, que quem pode me dar, é Deus, diga assim, quem pode me dar, é Deus, e eu não vou, abrir mão dele, aleluia, aleluia, tem um hino, que diz assim, ó, eu sei, que não, estou, só, e o que, dizem, sobre mim, não, pode, se, frustrar, venha, em meu favor, e cumpra em mim, o teu querer, o Deus do impossível, o Deus do impossível, sua destra me sustenta, e me faz, o Deus do impossível, não desistiu de mim, a sua destra me sustenta, e me faz, prevalecer, o Deus do impossível, Ana estava acreditando, nesse Deus do impossível, chegou um dia, que sobe ao coração, irmãos, porque eu vou te dizer, esse voto que Ana fez, ela não fez dela mesmo não, viu, esse voto que Ana fez, veio de Deus, para o coração dela, e ela faz um voto, a Deus, mas antes as pessoas, primeiro, ficaram observando, e segundo a Bíblia, ela não come, não bebe, enquanto está todo mundo comendo, todo mundo bebendo, ela estava no Espírito, há uma diferença, irmãos, de quem anda na carne, e de quem anda no Espírito, quando eu digo na carne, é com quem não anda ligado, porque até quem anda no Espírito, anda na carne, não anda? quem anda no Espírito, anda na carne, mas quem anda no Espírito, anda ligado com Deus, entende o que Deus está falando, entende o que Deus está fazendo, aleluia, louvar, quem sabe Ana, não estava entendendo nada, mas ela só tinha a única certeza, que o mesmo Deus, que fez nos antepassados, aleluia, é o mesmo Deus, que ia fazer na vida dela, porque não há impossibilidade, aleluia, que o Senhor, não venha tornar possível, aí ela faz o voto, o sacerdote olha para ela, e diz assim, tu estás embriagada? Às vezes, as pessoas, quando nós estamos no Espírito, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em jejum, quando nós estamos ligados, e aí falamos alguma coisa, tem pessoas que se levantam, para dizer assim, você espiritualiza tudo, você já ouviu isso de alguém? Eu já, só que eu não me importei não, sabe porquê? eu sei no Deus que eu tenho um crido, eu sei no Deus que eu tenho um crido, o sacerdote olha para ela, e diz assim, mulher, tu está aí embriagada? Ela, não, só estou atribulada, e estou aqui me derramando, me derramando, estou me derramando, olha o segredo se derramar, tem momentos, olha o que só o sussurro, só o bater da boca, isso também é um clamor, aleluia, é um clamor de quem está ligado, é um clamor de quem tem a certeza, sabe, a fé é isso, é a certeza, daquilo que você ainda não alcançou, a certeza daquilo que você ainda não pegou, não apalpou, é a certeza daquilo que você ainda não abriu, a que você ainda não pilotou, a que você ainda não dirigiu, sabia disso? A fé é aquilo, então creia, porque o meu Deus, o teu Deus, é o Deus que torna o impossível possível, oh, aleluia, Ele é, aí a Bíblia vai nos dizer irmãos, que depois dela confessar, porque irmãos, quem anda no Espírito, quando Ele fala alguma palavra, para aquele que não anda, Deus sempre vai usar uma palavrinha, para Ele entender, que o que Ele está falando, que o que ela está falando, que o que Ele está fazendo, que o que ela está fazendo, é algo, da parte, de Deus, tem pessoas aqui nessa noite, que tem passado por isso, e o Espírito da verdade, está falando ao meu coração, e mandando eu te dizer, olha filha, fica na posição, olha filho, fica na posição, porque tu sabe, que quem te honra, sou eu, não é as palavras dos homens, os homens, nem sempre sabem, o que fazem, ou o que falam, mas eu sei o que falo, eu sei o que faço, diz o Senhor, dos exércitos, aleluias, e assim como Ana, tem pessoas aqui, que tem gemido, eu estou aqui, sensibilizado, pelo Espírito Santo, por causa dessas pessoas, pessoas que, aleluia, pessoas que estão, aflitas, e não demonstra nada, está sorrindo, mas por dentro, está em uma aflição, sem tamanho, mas eu venho te dizer, olha o Senhor, está aqui nessa noite, e Ele está dizendo assim, olha eu vou refrigerar, a tua alma, eu vou tirar, essa aflição, da tua alma, eu vou tirar, essa angústia, da tua alma, porque eu sou Deus, que tira a angústia, eu sou Deus, que tira a aflição, e se você estiver ligado, você vai entender, que o Espírito de Deus, está me usando para você, a Bíblia diz, que Ele olha para Ana, o mesmo que achou, que ela estava embriagada, embriagada, irmãos, quando eu fui comprar minha casa, minha mãe disse para mim, desistir, mas é porque ela não tinha, não tem compreensão do Deus, que faz, ela crê, mas ela não tinha, que Deus poderia mover, tão intenso, e ela disse para mim, oh, desiste, você não tem condição, condições, você não tem como pagar, você não tem renda, oh irmãos, eu disse para minha mãe, o Deus que me visitou no sonho, disse para minha mãe, vai, não tenha medo, eu vou te sustentar, eu vou te ajudar, não temas, vai, é Ele que mandou, e minha mãe, eu vou, eu vou, minha mãe, eu vou conseguir, porque eu sei que o Senhor é Deus, sabe porquê irmãos, irmãs, é porque todas as vezes que Deus diz alguma coisa para a gente, a gente que tem um coração aberto, a gente chega para alguém e diz assim, oh, Deus falou isso comigo, e Deus disse que vai fazer isso aí, se alguém olha para você muitas vezes assim, vai fazer o que rapaz, tu não vai correr atrás não, fica aí, sim, deve correr atrás, mas o princípio de tudo, é entender o que Deus quer, o princípio de tudo, é entender a direção de Deus, e Deus tinha me dado a direção, mas eu falei com ela, eu falei, mãe, se eu precisar de alguma ajuda, será minha ajuda, financeira, ela disse que ajudava, pois no sonho, era assim que eu falava com ela, e ela confirmava, e ela confirmou, mas no primeiro dia que eu fiz, irmãos, a entrevista, ela disse para mim isso, eu disse, mãe, eu creio no Deus, que me mandou, e você tem que ter essa convicção, ninguém pode te paralisar, e quem vai te paralisar, não sou eu que não te conheço, é quem está perto de você, que não está entendendo, não é que não quer o bem para você, não é isso, não é isso, é porque não está entendendo, porque foi com você que Deus falou, e se foi com você que Deus falou, é com você, é você que tem que se levantar, e fazer da forma como Deus o orientou, aí depois ela, não filho, não foi isso que eu quis dizer, não, eu falei, mãe, fica tranquila, e no outro dia, a resposta, aprovado, aprovado, eu estou te falando isso, para aumentar a tua fé, sabe por quê? porque um dia, pessoas tentaram, me fazer de cego, um dia, pessoas disseram, que eu não ia conseguir, disseram, que eu não ia vencer, disseram, que eu não ia ser nada, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia, me diz, que é do nada, que o Senhor faz surgir, Oh Glória, você está entendendo? Deus vai fazer, do nada, que as pessoas dizem para você, surgir, vai vir um ressurgir de Deus, para a tua vida, vai vir um ressurgir de Deus, para a tua casa, ok irmãos, na minha casa, eu sou como José, por intermédio da presença de Deus, eu salvei a minha casa, e alguns da minha parentela, irmãos, Ana, olhou para o sacerdote, o sacerdote, olhou para Ana, aleluia, e disse, Ana, vá em paz, e seja concedido, seja, concedido, você entende o que é isso? é um profeta, é um sacerdote, dizendo para Ana, a Bíblia diz, crer no Senhor, Jesus, ou melhor, crer no Senhor, teu Deus, e estarás, seguro, crer nos profetas, e prosperareis, o sacerdote disse, vá em paz, aleluia, que o Deus de Israel, te conceda, que o Deus de Israel, te conceda, que o clamor, que você tem dado, para Deus, seja ouvido, e não sou ouvido, mas atendido, você que está me ouvindo, na internet, ouça a voz de Deus, abra os teus ouvidos, abre a tua boca, e começa a clamar, e exaltar a Deus, porque é através do teu clamor, que Deus vai mudar, a tua sorte, aleluia, tem um clamor também, que é um clamor, que é um clamor, a beira, a beira da morte, imagina, um clamor, a beira da morte, ou na morte, tem pessoas que morreram, e clamou a Deus, após o seu Espírito sair do corpo, a gente vê relatos, houve relatos, e eu acredito, porque a Bíblia diz, se creres verás a glória, então a glória de Deus, é algo extraordinário, que os nossos olhos, não viram ainda, que os nossos ouvidos, ainda não ouviu, e nem subiu ao nosso coração, essas são, as glórias, do Senhor, para aqueles, a quem Ele ama, aí a Bíblia vai dizer irmãos, Jonas 2, capítulo 2, versículo 2, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da sepultura, gritei, e tu, ouviste, a minha, voz, ei, eu quero dizer, para você, que está me ouvindo, e quem sabe, o teu adversário, tem, te oprimido, o caso de Jonas, foi porque ele desobedeceu, não quis cumprir, a vontade de Deus, quem sabe, o seu, não seja esse, e quem sabe, essa enfermidade, chamada depressão, tem tentado, te assolar, e você tem preferido, até morrer, eu quero dizer, para você, ei, aonde você estiver, como você estiver, clame a Deus, ah, mas eu peguei muito, contra o Senhor, ah, mas eu desobedeci, Ele por demais, e Ele não vai me ouvir, vai, Jeremias profetiza, diz assim, se a tal nação, deixar os seus intentos, maus, eu mesmo, me arrependerei, do mal, que eu iria fazer, a essa nação, segundo as crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, o meu povo, chamar pelo meu nome, orar, e se humilhar, e se converter, dos seus maus caminhos, então, eu, diz o Senhor, eu, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus, olha, como que o Senhor, vai perdoar os teus pecados, se você não clamar, tem pessoas que abandonam o Senhor, porque pecou contra Ele, essa não é a direção, a direção é, se arrepende, e volta, se arrepende, e volta, irmãos, Bartimeu, ele tinha tudo, para ser um filho, rebelde mesmo, sem enxergar, ele poderia ter sido, uma pessoa revoltada, mas não foi, a Bíblia diz que Jesus vai passando, e ele ouve falar, que Jesus está passando, e ele clama, e vale a pena a gente lembrar, que ele clama a Jesus, pela sua descendência, isso é uma prova, isso é uma prova, de que ele, ó, ouviu, que haveria de vir, o Emmanuel, o que ia dar vista, aos cegos, foi profetizado, por Isaías, irmãos, o crente, quando ele tem a palavra, no seu coração, por mais que o mal, se levante contra nós, a gente entende, que ele vai se levantar, mas que ele vai cair, a gente entende, que ele vai se levantar, mas não vai ficar de pé, diante das palavras de Deus, que está sobre nós, Aleluia, ele diz, filho de Davi, reconhecimento de Senhor, eu reconheço, que tu és o Emmanuel, eu reconheço, que tu és o Deus de paz, eu reconheço, que tu és aquele, que haveria de vir, eu reconheço, que se tu quiseres, tu podes, trazer de volta, a minha visão, um crente fervoroso, é assim irmão, o inimigo vem, para tentar lançar, e ele sabe o que ele faz, ele silencia, ó irmãos, se tem uma coisa, que a gente poderia aprender, é naquela hora, que vem o vento forte, silenciar, se calar, não se calar para Deus, mas se calar, para o vento, se calar, para o levante, se calar, para as adversidades, mas não se calar, para Deus, aí a Bíblia, diz que alguém, no meio da multidão, manda Bartimeu, se calar, irmãos, muitas pessoas, vão tentar calar a sua voz, muitas pessoas, vão tentar calar, a tua oração, o teu jeito de orar, o teu jeito de clamar, o teu jeito de chamar, a atenção de Deus, eu quero dizer, ó, não tem forma, para aprender, a chamar a Deus, a não ser, a oração que ele ensinou, do Pai Nosso, mas do seu jeitinho, você pode chamar, a atenção de Deus, e Ele vai te ouvir, porque um coração, contrido, Ele não despreza, um coração quebrantado, Ele o ouve, aí ninguém entende, por mais que Davi, tenha cometido erros, mas o seu clamor, chegava a Deus, e porquê chegava a Deus? Porque Ele clamava, Ele não ficava, eu já vou encerrar, Ele não ficava, igual uma criança, mimada, Ele não ficava, igual uma criança, birrenta, não vou falar com Deus, não, Ele não tem respondido nada, Ele não tem falado nada, foi dito aqui, sobre a mulher cananeia, Jesus deu um silêncio, para aquela mulher, mas ela é um exemplo, de perseverança, a Bíblia diz, que ela perseverou, não clamou, e na humilhação, ela tinha um problema, em casa, como um Bartimeu, tinha um problema, e esse problema, precisava ser resolvido, e eu não sei, qual é o problema, que você precisa resolver, da parte de Deus, mas eu estou te dando a receita, a receita é clamor, a tua receita, é clamor, aleluia, é por isso, que todo aquele, que clama, será, ouvido, ouvido, por Deus, aí a Bíblia, diz que ele clamou, ainda mais alto, e no meio da multidão, porque irmãos, quando a Bíblia relata, da multidão, era de quatro mil em diante, ao redor de Jesus, mas aí Jesus, ouve um clamor diferente, aí a Bíblia diz, que Jesus, manda trazer ele, para perto, aí alguém, traz ele, lembrando o quê, quando Jesus te chamar, para uma grande obra, ou para algum feito, não se preocupa, com o que você está deixando, para trás não, porque se é para deixar, deixa, porque o que ele vai trazer, para você, é algo que vai suprir, aquilo que você deixou lá atrás, se tem uma coisa, que a gente precisa aprender, é deixar ir, quem não é, para estar mais, em nosso meio, imagine, se aquele está dizendo, cala-te, ele desse o ouvido, e ficasse, calado, não, ele clamou ainda mais, o segredo está, em você clamar mais, o segredo está, em você clamar mais, e Jesus pergunta, o que queres, que eu te faça, que eu torne a ver, ou que eu enxergue, e vale a pena, a gente lembrar, que segundo a história, o seu globo ocular, que foi arrancado, então não tinha, ele poderia ter pensado, como é que eu vou ser curado, não fique pensando, como é que Deus vai fazer não, só creia e espere, só creia e espere, porque ele é o Deus que faz, e nessa noite, ele está fazendo, nas nossas vidas, aleluia, Hanamashuriam de Kandarassia, aí a palavra de Deus diz, que Jesus olha para ele, e diz assim, olha a tua fé, te curou, a tua fé, te curou, e o que é que Bartimeu faz? Segue Jesus, pelo caminho, então o segredo é, clamar, citei vários clamor, que faz, a diferença, ainda tem muitos outros, ainda há muitos outros, que clamaram, e fizeram a diferença, assim como Bartimeu, e nessa noite, eu e você, podemos fazer isso, clamar, porque o Senhor, Ele vai fazer, coisas, extraordinárias, em nosso meio, amém? receba essa palavra, no teu coração, e eu já quero, agradecer, essa rica oportunidade, de trazer essa mensagem, para vocês, e que fique fixada, nos corações de vocês, que o clamor, faz toda a diferença, amém? louvado seja Deus, aleluia, pode, aleluia, irmãos, eu gostaria, de chamar vocês, até aqui a frente, diante do altar, sem medo, sem medo, com fé, sem medo, porque eu quero, orar pela vida de vocês, aleluia, porque o medo, impede a gente, de alcançar, eu vi o Senhor, operando na sua vida, de maneira sobrenatural, eu via, algumas causas, que o Senhor diz assim, filho, eu já entrei, nessa peleja, nessa noite, eu entrei, na Calabandara Rai, porque tu disse para mim, Senhor, eu preciso, que o Senhor vá, na minha frente, porque o que eu podia fazer, eu já fiz, eu já tentei, pelos meus mecanismos, na raça, ou na calabandara Rai, aí ele diz assim, filho, eu estou indo, aleluia, na tua reta guarda, aleluia, como eu fiz, aleluia, com o meu povo, eu fui, na reta guarda, para eliminar, todos os obstáculos, que estavam diante deles, pois os inimigos, que ele virou, há tempos atrás, mais, não verá mais, Deus manda te dizer, descansa o teu coração, porque ele tem cuidado de vós, da Halabaz, Halabanderebiasui, eu vejo Deus visitando vocês dois, na Caiohé, há uma visitação do Senhor, para a vida de vocês, há um mover de Deus, do impossível, que os homens, não puderam fazer por vocês, mas o Espírito da verdade, manda eu dizer para vocês, que Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera, Ele dá a vida, aonde não tem vida, e Ele faz florescer, aonde tudo está seco, o que importa, é só crer, Deus manda vocês crerem, ainda não é tarde, não é tarde, assim diz o Senhor, ainda não é tarde, Ele é o Deus que faz, e Ele está fazendo, na vida de vocês, e eu vejo Deus, destronando, montanhas, que foram obstáculos, e que vocês mesmo disse, eu vejo o Senhor, em uma conversa com Ele, diz assim ó, deixa para lá, pode deixar, Deus vai operar, em nosso favor, e Deus está mandando dizer para você, estou destronando, porque eu já estou operando, em favor de vocês, recebe, porque é da parte de Deus, aleluia, oh aleluias, Deus Ele está aqui irmãos, assim como Bartimeu, Ele creu, e os, os empecilhos, que estavam, diante dEle, não foram nada, nada, sabe porquê? porque o nosso Deus, é o Deus que vê, diante da multidão, alabaxoracandarássia, e eu vejo Deus, em uma operação, decamandarássia, alabandarabassúria, é uma coligação, seja duas, uma, uma ligação assim, anandokemheve, e sobre uma oração, Deus está mandando dizer para você assim ó, hoje, Ele está se inclinando, em favor de vocês, pois Ele diz assim, que quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar, alabandacama, Ele diz assim ó, a chave já está sobre a mão de vocês, não tenha medo, porque eu sou o Senhor, que vou na frente, abrindo porta, aonde, os homens dizem, não tem condição, falaram, falaram, ah, eu vejo uma pessoa te chamando de louca, decamassurianderébia, mas o Espírito da verdade, gosta desses loucos mesmo, que usa a fé, e diz assim, ó, eu tenho um Deus, e eu acredito num Deus, que muda e move montanhas, pois nessa noite, Ele está mudando em teu favor, lacamandarabaxai, e sobre a oração das duas, Deus diz assim ó, eu estou respondendo, lacamandarásia, porque ela vai cantar, e tu vai cantar, ela vai colher, e tu vai colher, andarabaxorabacandarai, pois a Bíblia diz que era melhor que sejam dois, do que um decamandai, porque tu sustenta ela, sabia disso? é porque Deus levanta sempre alguém, para estar do nosso lado, e Deus te levantou, como coluna forte, às vezes você se acha tão pequena, e tão fraca, mas Deus manda dizer não, quando tu pensa que está fraca, eu te fortaleço, eu vejo você, em um chão, de uma casa, você se ajoelhou com tanta, veemências, e lá você gemeu, mas gemeu, e disse para Deus, Deus está dizendo assim ó, fala para ela, que naquele mesmo chão, eu escrevi, vitória, vitória, a um anzol de Deus, a um anzol de Deus, não, porque foi água entre você e Deus, mas você já está entendendo, o que o Senhor está falando, então receba, porque Deus está visitando, Deus está visitando, eu vejo visitar de Deus, aleluia, eu vejo visitar de Deus, sobre você, esse teu gemido, chegou ao trono do Senhor, e Ele te responde, aqui nessa noite, alabandarasurabacandarasi, põe a mão no teu coração, igreja, aleluia, você só precisa de Deus, mas a gente como ser humano, às vezes a gente precisa de alguém do lado, a gente quer contar com alguém, não é verdade? e às vezes a gente até procura, e na hora quando a gente mais procura, então está lá, às vezes a gente procura uma palavra, e a palavra que vem, não é aquela que você esperava, pois você dá, mas não tem recebido, mas o Senhor diz ó, descansa o teu coração, tudo isso tem sido um aprendizado para você, para você entender, que eu sou o Senhor da tua vida, eu sou teu amigo, eu sou teu conselheiro, não que você não venha ter um amigo, vai, mas aqueles aos quais, você tem buscado, é sozinho mesmo, que Deus vai te dar a vitória, Deus vai te honrar sozinho, Deus vai te honrar sozinho, na Calabandara, sabe quando foi que Deus me deu a minha casa? Sozinho, todos que eu pensei que ia estar comigo, não estavam, foi um ano de 2019, de muita tristeza, muita angústia, mas eu entregava tudo na mão do Senhor, e o Senhor me alegrou no dia 12 de novembro, e disse, filho eu vou te dar, então meu amado, se alegra no Senhor, e há um ditado que é claro, é melhor só, porque se não te entende, se não pode compartilhar da mesma bênção, deixa aí, e continue vindo só, mas venha, porque Deus está fazendo uma obra extraordinária na tua vida, é algo que você nunca contemplou, não, mas Ele tem te acordado de manhã, Ele tem te despertado, aleluia, fazendo o que você acreditar em um novo dia, em um novo tempo, e Deus tem um novo tempo para você, Cria tão somente, dá com um abraço, recebe o abraço do Pai, sobre a tua vida, seja refrigerado, em nome de Jesus, irmãos, ainda com a mão no coração, eu vou orar pela tua vida, Senhor meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, meu Deus que aqui estamos, do teu povo que acredita em uma certeza, na certeza meu Pai, do que o Senhor é o Deus que restitui, que o Senhor é o Deus que faz, que o Senhor é o Deus que trabalha em favor dos que esperam, Tu é o Deus do socorro bem presente, Pai, assim meu Pai, como tem esse povo aqui, diante do teu altar, assim também tem pessoas ali na internet, nessa oração, acreditando que Deus vai curar, acreditando que Deus vai libertar, acreditando que Deus vai transformar, transformar a vida dela, a casa dela, ah, Jesus, muda a situação, desses que estão me ouvindo, ó Deus, muda a situação, dessas pessoas que estão nos assistindo, ó Deus, acreditando que Tu está nesse lugar, que o Senhor está operando, ó Deus, meu Deus, vai tomando, meu Pai, esta mulher, vai tomando, meu Deus, este homem, meu Deus, é na autoridade do teu nome, Jesus Cristo, Nazaré, agora, vai repreendendo as enfermidades, as assolações, as dissenções, que tentam vir, para querer esfriar, Lamach, Chorabacalabandarabacé, meu Deus, é no nome de Jesus, meu Pai, vai repreendendo, meu Deus, que Jesus vai repreender, todo valente, toda frieza, toda frieza, agora, seja repreendido, toda falta de esperança, a narabalaxereibacalabandarásia, pois Deus, é o Deus que faz, e eu vejo Deus, manifestando em teu favor, nessa, na cabarara suria, eu vejo Deus, trazendo a existência, ah, um desejo, um sonho, meu Deus, e tu disse, Pai, só tu pode, e tu disse para Deus, Deus, eu acredito como Ana, mas eu acredito, alabaxandarab, porque tu é um Deus que faz, tu é um Deus que opera, tu é um Deus que, prepara tudo, e Deus diz assim, filha, eu estou preparando tudo, eu estou indo, adiante de vós, aleluia, e estou preparando, tudo para vocês, na Calabandarahá, Alabandarahá, porque grande é o Senhor, Deus diz, pode cantar, porque vem o milagre de Deus, para a vida de vocês, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, liberta, transforma, renova, meu Pai, renova os que estão cansados, os que estão oprimidos, aqui nessa noite, os que estão me ouvindo, repreende, neutraliza, renova, e dá a certeza, meu Deus, que o clamor, faz toda a diferença, e eu convido você, igreja, para aclamar, eu convido você, para falar com Deus, porque enquanto eu estou orando, você também fala, e Deus Ele vai te ouvindo, aleluia, e Deus Ele vai manifestando, em teu favor, la machuria, faça o avô Vitória, faça o avô Vitória, aleluia, põe a mão aqui, no ventre dessa irmã, há um mover de Deus, no teu ventre, há um mover de Deus, no teu ventre, alamandahassi, há uma luta, muito grande, mas Deus manda eu te dizer, olha, eu estou movendo a criança, não se preocupa, na euqueme e révia, eu estou movendo, porque é promessa, é uma promessa, aleluia, o inimigo tentou tirar de você, mas o Senhor diz, que é minha promessa, e Ele está, desenrolando o cordão, que estava enrolado, nesta criança, e Deus diz assim, é para a vida, e não para a morte, na calabandara surimicandara rácea, o Senhor está movendo, o teu bebê, Ele diz, não se preocupa não, filha, eu sou Deus que cuido, eu sou Deus que estou cuidando do teu ventre, a minha mão, está sobre o teu ventre, guardando o teu bebê, e livrando de todo o mal, Jesus, abençoa a tua igreja, e dá a vitória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto